Música 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 Nós íamos entrar e o Pinto estava lá ao fundo Mais um Lázaro, mais um Lázaro Mais um não sei como quem E começaram a disparar O Álvaro, começaram a disparar O Pinto de uma facção e o Álvaro do outro Começaram a disparar contra nós Música 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O gol na primeira fase, na primeira volta. A diferença é em mais ou menos de 50%. 50%. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. É, vai, vai! Você vai, vai! Sim, vai! Réi, vai! Réi, vai, vai! Réi, vai! Réi, vai! Réi! 2... Roo! Vai, Nuno! Legenda Adriana Zanotto